A AgroNorte Produtos Agropecuários atua em Tocantinópolis, no Tocantins. Também possui unidades em Porto Franco e Estreito, no Maranhão. As lojas e a fábrica de rações fazem parte de um conjunto de empresas com foco em agronegócio. Na região do Tocantins, norte do Tocantins, nós estamos desde 1º de janeiro de 1985 com a loja de produtos agropecuários, depois vem a área de compra de grão, depois vem a logística, depois vem a fábrica de ração, fazendas, temos hoje pecuária e peixe, então temos pecuária e piscicultura e temos combustíveis também. Mais de 2 mil clientes são atendidos nas três lojas. Eles encontram variedade em produtos, serviços e tiram todas as dúvidas técnicas com uma ampla equipe especializada. A gente se propõe a fazer esse diferencial no mercado, nós contamos com equipe com veterinários, agrônomos e técnicos agropecuários. Na loja tem muitas soluções da Ouro Fino Saúde Animal, incluindo a linha de vacinas. O que mais chega para a gente é falando que morreu um animal em função de uma cobra, é a famosa cobra. Ao ir a campos, o que a gente diagnóstica é que não é cobra e na verdade é uma clostridiose que ocorreu ali. Então assim, como solução a gente procura ter os melhores produtos, com maior credibilidade. E a gente disponibiliza principalmente a linha de vacina PoliBT. A parceria com a Ouro Fino começou em 2009 e de lá para cá só cresce. Na linha de saúde animal, a gente disponibiliza principalmente produtos da Ouro Fino. 60% do nosso portfólio é de linhas do mix de produtos da Ouro Fino. O Agronorte é o nosso principal parceiro na região da Tocantina, já há mais de 10 anos. E o nosso intuito é trazer conhecimento, capacitação e assim gerar valor na parceria, principalmente para a revenda e para o homem do campo. O Agronorte é o nosso 15-204. O Agronorte é a Santa Ana e 10 anos. O Agronorte é o nosso 1 ano. Obrigado.